Há cerca de três anos, essa era uma área limpinha, como o resto do bairro. Mas depois que o primeiro entulho foi jogado, o lixo não parou de aumentar. E as pessoas jogam de tudo mesmo. Móveis velhos, lixo doméstico, restos de construção. Um cenário que preocupa. Aqui tem de tudo. É cobre, escorpião, o pessoal usando droga. Tá terrível, a gente não aguenta. E o mau cheiro, chega às cinco horas da tarde, os vizinhos aqui não aguentam o mau cheiro. E aqui no meio tem até uma trilha que é utilizada como acesso entre os bairros pelos moradores e também pelas crianças na ida e na volta da escola. Um caminho que está bem longe de ser seguro. Correr atrás das crianças, pegar as crianças e não conseguir pegar. E sem falar das pessoas que trabalham, que atravessam para ir para o Dama, né? E o perigo é muito grande. Bater na porta da prefeitura e pedir a limpeza, os moradores fizeram. Várias vezes. A gente liga lá na Secretaria de Obras, uns falam que é o terreno da prefeitura, outros falam que o terreno é privado. E assim vai rolando, vai rolando. A proposta era que até esse mês a Solurbe iria inaugurar um ecoponto. Mas isso também não aconteceu. Fica muito caro para limpar, né? Mas se a prefeitura vir limpar, a gente se compromete em manter limpo. Fazendo um campo, uma área de lazer, né? A gente faz uma vaquinha, mas deixa arrumado, né? Conversa com os moradores para não jogar mais lixo.